Tem uma bala, Rodrigo. Será que eu acerto ele na cabeça dele? Uma bala só. Meu pai, Rodrigo, só tem uma bala. Chama o bombeiro. Tchau. 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 Olha essa água ai Quem me deu um teca ai mano Nossa vai ser engraçado se o O banir de novo né Dessa vez é um mês né Ninguém ta falando de banimento aqui Não Dois mil anos depois A gente é uma fila da puta Do caralho mano Era pra ver a fila da puta caindo Você precisa desistir Ele vem protegido Fique perto de mim O cara deve ter como um tarava procurando de refei Vamos jogar refei daqui mano Vai morrer Ele vai morrer cara já caiu uma vez 10 segundos restantes 10 segundos restantes Vamos jogar daqui Será que ele morre? Não eles 10 segundos que ele da puta Não é pra dar mais noção Mosaico Mosaico Ah nunca acaba enquanto você entrega Vai fazer a gente bag Demora Demora mais Ai 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 Você fez academia por um tempo, não fez? Você falou? Eu fiz durante dois anos na minha vida. É. Só que eu fiz. Fiz eu quando era separado de você. Era um momento feliz da minha vida. Eu me divertia na academia. Tá? Eu via aqueles homens sarados, suados. Eu ia cego pra fazer isso. Segurar o peso deles. Tá? Adorava pegar rosca direta. É bicha. É bicha. Dez na rosca. Invertida não? Não. Invertida não. Em noventa graus. É em noventa graus. Mas é sério. Já que você é malha, Rodrigo. Você é bombadinho. Você pega quanto na rosca direta? Na rosca direta? Uhum. Pode traduzir rosca direta? Rosca direta. Rosca direta. Rosca direta. Rosca direta. Conta a verdade pelo que, amor? Que você fazia academia há dois anos. Ah. Fala aí. Bem pertinho. Vai falar bem pertinho. Que depois vai ter o barulho do seu ronco. Aí você tomou massa, suplemento. Aí você parou a academia. Você engordou quantos quilos? Não é do seu conto. Trinta quilos. Fala. Isso aqui é massa gorda. Tem gente que gosta, sabe? Mais de trinta quilos. Você nunca vê um gordo se matar, matar alguém. Já sei. Nunca vi. Gordo só faz gordíssimo. Me respeite. Fala pra ele que todas as suas camisas sujas é porque você baba pra caralho na barriga. Filha da puta. Me respeite. Baba na camisa. Baba na camisa. Olha, mano. Olha. Olha, meu capitão, hein? Sua mulher gordofóbica. É, show aqui, ó. Por aqui, ó. Quem tá aberto? É, gordofóbica, velho. Gordofóbica, mano. Gordofóbica, mano. Na moral, amor. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai. Um brinde.